Escuta e presta atenção Tem outro que diz assim Minha mulher que se lixe Que é o ricardão da tudo Cama, sofá e beliche Ela acha bom e nem liga Tem chifre até na barriga Esse é o corno machiste Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção Que cada corno tem seu div Não vá me dizer que não Tem um que vive cansado De saber da traição A mulher lhe bota chifre Com todos da região E ele não faz protesto Fica só comendo o resto Esse é o corno leitão Tem um corno que a mulher Pega o negrão e dá beijo Ele é otário sem grana Pequeno igual percevejo Só vive no prejuízo Baixinho, quadrado e liso Esse é o corno azulejo Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção Cada corno tem seu tipo E não vá me dizer que não Outro corno interessante Quando leva uma chifrada Só pensa em comer bastante Fica de barriga inchada Tudo que vê ele engole Só tem bucha e tripa mole Esse é o corno panelada Tem um que quando descobre Bate logo na sacana Ela foge com o macho Toda medida bacana Pra aumentar a encrenca De filho Deixa uma penca Esse é o corno banana Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção Que cada corno tem seu tipo E não vá me dizer que não Vou falar de outro tipo Pra não perder o embalo A mulher do condenado É furado igual ralo Ele diz que ela é dez E tem chifre até nos pés E esse é o corno galo Tem outro corno sem sorte Conhecido polvão A cada dia que passa Piora a situação O besta sabe e aguenta Todo dia o chifre aumenta Esse é o corno infração Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção Cada corno tem seu tipo E não vá me dizer que não Tem um corno que é o chifre Só falta encostar na telha Vai para o bafaseira Bebê da branca e vermelha Mete a cara na cruel Só anda cheio de mel E esse é o corno abelha Tem o que dá a mulher Casa boa, carro e moto Fala que tem confiança E pra ela dá seu voto Quando sabe da besteira Dá logo uma tremedeira Esse é o corno terremoto Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção Que cada corno tem seu tipo E não vá me dizer que não Tem mais um tipo de corno Que a mulher faz covadia E ele muito zangado Fala para freguesia Vou deixar de ser bobão E toma uma solução Esse é o corno bateria Tem outro corno Que é bem conhecido nesse mundo Quando descobre a besteira Fica igual um vagabundo O coitado se revolta Sai de casa e depois volta Esse é o corno moribundo Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção Que cada corno tem seu tipo E não vá me dizer que não Tem outro tipo de corno Que eu boto no arquivo Sabe que a mulher namora Ele fica pensativo Mas pra ficar empatado Ele vai virar viado Esse é o corno vingativo Esse negócio de corno Se eu contado há mais de cem Tem corno no Pernambuco Tem chifre lá em Belém Tem corno no Ceará Quem não compra meu CD É porque é corno também Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção Que cada corno tem seu tipo E não vá me dizer que não Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção Que cada corno tem seu tipo E não vá me dizer que não Escuta e presta atenção Escuta e presta atenção E não vá me dizer que não